Peço a misericórdia, porque vai ter discórdia Eu não dou a like porque gastaste mais de um milhão Garrafas na minha mesa, bebo sozinha, buedo e rosnão Quando eu morrei, adirei os dólares no meu caixão Na cadeira do trono, sento sozinha, buedo e rosnão Também gostas dessa negra, eu sou louca Olho na chamada, porque eu postei meu popo de novo Se pera essa gaja, verás que fiquem rico de novo Quim dessa porra, sua serafina, bolso de novo Eu até concordo, porque o Johnny tava nas cenas Só entras no bima, porque tu és um grande bebê No palco detrás do teu amigo, eu tô lá bater Baba, baba, sinto os nomes, não reclama Vem encostar na minha cama Não esqueça, eu sou a mama Vem encostar com a tua pana Doce, doce, minha rota Vem me gostar, todos amigos Eu não dou a like porque gastaste mais de um milhão Garrafas na minha mesa, bebo sozinha, buedo e rosnão Quando eu morrei, eu tirei os bolas no meu caixão Na cadeira do trono, sento sozinha, buedo e rosnão Também gostas dessa negra, eu sou louca Olho na chamada, porque eu postei meu popo de novo Se pera essa gaja, verás que fiquem rico de novo Quim dessa porra, sua serafina, bolso de novo N. Bean Music E a cereja no topo do bolo Pensei que tivesse um sogro Afinal, tinha duas sogras Urna! Morri! Tinha sogras! Eu tinha sogras!